Sou Renato Castanho, diretor de fotografia e cinegrafista, e aqui dentro bate o coração aventureiro. Se você é como eu e seu coração também pulsa pela aventura, então temos um encontro marcado. Advent Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal. Advent Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal.